Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um Brasil vs China, dessa vez VernX vs o Samsung Galaxy J7 Pro. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o VernX, do lado direito o Samsung Galaxy J7 Pro, ambos rodando o Android na sua versão 7.1. O VernX possui 6 polegadas, com a resolução de 2160x1080, tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 402. Enquanto o J7 Pro, 5.5 polegadas, resolução 1920x1080, tecnologia Super AMOLED, não possui nenhum tipo de proteção e o PPI é 401. O processador do VernX é de o P23 de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6, a GPU é a Mali G71 MP2. Já o J7, o Exynos 7 Octa 7870 de 8 núcleos, os 8 de 1.6 GHz, a GPU é a Mali T830 MP2. O VernX possui suas 4 câmeras fabricadas pela Vern, a traseira de 16 com auxiliar de 5, frontal de 13 com auxiliar de 5 também. Vale lembrar que a traseira grave 1080p, a 30 FPS e as duas câmeras, tanto traseira e frontal, possuem o flash. O J7 Pro possui a traseira da Sony, frontal da Samsung, traseira possui 13 megapixels, frontal, 13 também. Vale lembrar que a traseira de grave 1080p, a 30 FPS e também as duas câmeras possuem o recurso de flash. O VernX possui 6 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz. Memória interna 128, expansível até 128. O J7 possui 3 GB de RAM, tipo DDR3, frequência de 933 MHz. Memória interna 64 GB, expansível até 256. O VernX possui aquele esquema da baia híbrida, ou você usa dois chips de operadora, ou você coloca um chip de operadora e um cartão de memória para expandir a memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil, e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o J7 possui entrada dual chip e pode usar um cartão SD ao mesmo tempo. Bluetooth 4.2 possui o NFC, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, GPS a GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil, e entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos são idênticos, proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. O X possui uma capacidade de 6.200 mAh de bateria, fabricada pela Vern, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o J7 possui uma capacidade de 3.600 mAh, fabricada pela Samsung, entrada de energia de 5V 1.5A, possui quick charger e a bateria não é removível. O VNX possui botões virtuais, corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 199g. Já o J7, botões físicos, um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e ouro, e um peso de 181g. Chegamos então a parte de preço e a nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do TUTU, dividida pelo valor do aparelho. O VNX está sendo encontrado por 850 reais, nos links da descrição e também dos comentários, e a nota de custo-benefício ficou em 76,59. Já o J7, o valor de 1.280, com uma nota de custo-benefício de 32,93. E finalmente chegamos a parte final, pra quem já conhece, aqui são 7 pontos que definem quem ganhou e quem perdeu. Vamos lá. No quesito tela, o Samsung levou a melhor porque ele usa a tecnologia Super AMOLED, enquanto o VNX a IPS, tirando isso as telas são iguais. Processador, quem levou a melhor foi o VNX que usa o Helio P23, que é superior ao Esnos da Samsung que equipa o J7 Pro, então vitória para o VNX. Na questão de câmeras, o VNX ganhou também porque ele possui câmeras melhores do que o Samsung Galaxy J7 Pro, e tem um adendo também que ele possui duas câmeras auxiliares, uma para cada câmera do celular. Memória RAM e memória interna, quem ganhou foi o VNX porque ele possui o dobro da memória RAM e também do armazenamento do que o J7 Pro. Conectividade, quem levou a melhor foi o J7 porque ele possui o NFC e também o Bluetooth melhorado, mesmo tendo o Wi-Fi um pouco inferior ao VNX, ele ganhou por causa do NFC e do Bluetooth. Na questão de bateria, como vocês viram, o VNX tem muita bateria a mais do que o Galaxy J7 Pro, lembrando que o processador do VNX é campeão em economia de bateria. Custo-benefício, como vocês acabaram de ver, o VNX possui o dobro de custo-benefício do que o Galaxy J7 Pro. A pontuação final ficou em 5 pontos positivos para o VNX, 2 pontos positivos para o Samsung Galaxy J7 Pro, mas isso quem responde é você. Qual dos dois você compraria? VNX ou Samsung Galaxy J7 Pro? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link para os dois vai estar na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Mas então foi isso, se você curtiu o Brasil vs China entre o VNX e o Samsung Galaxy J7 Pro, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui, o link está aqui na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.